Olá meus amores, tudo bem com vocês? Hoje eu decidi que vou me transformar na Laura Brito Vou tentar né gente, porque eu não acho nem um pouquinho parecida com ela Peraí que eu vou ajustar aqui a minha câmera Eu não me acho nem um pouquinho parecida com ela Aparecida Eu não me acho nem um pouquinho parecida com ela Vamos lá, eu vou tentar me transformar nela Eu vou postar aqui essa foto, acho que é de Natal Que ela postou lá no Instagram dela E ela também postou um mini vídeo da maquiagem que ela fez Então achei muito legal, porque eu já vou ter Eu tenho uma ideia de como ela fez a make Então bora lá comigo Então vamos lá Ela já começou com a sua brancelha feita E a sua brancelha já é corrigida Deixa eu dar uma olhadinha aqui no vídeo Aí ela pega o corretivo Passa aqui na pálpebra Eu tô olhando aqui pro vídeo gente Vou colocar aqui na tela o vídeo Do Instagram que ela postou Aí ela vem com uma esponjinha Dá uma batidinha aqui De leve E ela vem com dois tipos de dourado Dois tipos de dourado Mas primeiro ela vem com marrom Ele é quase um rosado Eu vou colocar esse daqui Ou esse, eu acho que esse daqui Que é mais parecido Da paletinha da Belle Angel Eu vou usar esse Não sei se é essa cor Mas eu acredito que seja Ela coloca aqui E dá uma esfumadinha Depois vem com dourado Vocês tão vendo minha bagunça lá atrás? Não reparem não Tá bom querida? Pronto Agora ela vem com dourado Eu vou usar esse douradinho aqui Dessa paleta Não sei nem se é parecido Mas eu vou usar da paletinha da Ruby Rose E ela pega o fixa Cadê meu Deus? Ela pega o fixa Não sei como é Não sei Eu sei que ela pega o fixa Dois, dois Não sei o que Da MAC Só que como eu não tenho da MAC Eu vou pegar essa bruma aqui Da 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 Sina Severino E vou aplicar aqui Que ela faz assim No pincel E ela pega aqui um dourado Vou dar uma misturadinha E passa aqui Olha gente Ela faz isso Não é difícil essa MAC Que ela faz É bem simples Eu acho que essa MAC Que ela fez é do Natal Aí depois ela vem com o dourado Bem clarinho E passa bem aqui Aí fica assim Ó Ó Vou dar uma esfumadinha aqui Pra tirar a marcação Eu acho que foi Tá bem bonitinho Da sua vez Depois ela vem com a canetinha dela Deixa eu ajeitar aqui Pra ver se tá fixando Focando Acho que foi Depois ela vem com a canetinha dela De deniadora Só que como eu não tenho Eu vou usar aqui meu deniador Que ele é da Louis Ansi Você vai ouvir um barulho Porque meu vizinho Deu seja fazer obra Na casa dele Entendeu Mas enfim A gente vai continuar Essa MAC Tá bom Vou fazer aqui o delineado E não é um grande É um pequeno Já tá saindo grande Aqui essa bagagem Vou puxar aqui o gatinho Vou rezar uns 30 Pai Nosso Um 10 Ave Maria A gente vai lá Ó Né? Que ficou bonitinho Até Gostei querida Depois que ela faz o delineado Ela já aparece com os cílios Os cílios que ela tá usando É o bem simples Que não tem nada a ver comigo Porque eu gosto daqueles assim Sai bem pavão Que tu pisca Ele te abana Então Eu vou colocar os cílios e já volto Bem simples E eu já volto Voltei O meu simples é esse daqui Ó Ó gente Bem simples Eu acho simples isso daqui Se não for Vai esse mesmo É esse que eu tenho De mais simples Aí eu acho que ela passa um cero Gente Eu acredito que seja um cero Que ela passa E ela faz assim ó Ela fecha o olho E faz assim Aí eu vou passar aqui um pouquinho Na minha testa Aí depois ela vem com a base dela Eu não vejo ela passar corretivo nessa make Não sei se ela passou Mas no vídeo parece que No vídeo não parece Então eu vou usar só a base Eu não sei se eu passo um O corretivo Mas eu vou usar só a base Tá bom Vou fazer uma misturinha dessa base aqui Da 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 Bruna Tavares Com essa daqui da Diversa Porque essa aqui é mais escura Gente E essa daqui da Diversa Ela é a cor 300 E essa da Bruna É a cor 6,5 Eu acho que é isso a cor Eu acho que é Fiz uma misturinha aqui na minha paleta Não faço isso Olha o que aconteceu Fui abrir a tampa E a minha unha quebrou Bem no topo Já tá me doendo a alma Mas enfim Vou acabar aqui a make Aí eu vou aplicar aqui a base Eu coloquei a base da Bruna Tavares Porque ela tem uma cobertura muito boa E como eu vi que ela não usa Corretivo Eu decidi Passar só a base Ela não usa no vídeo Né Tá gente Só não sei se depois ela passou Aí depois ela vem com uma esponjinha E dá batidinhas Aí eu venho Depois que ela espalha toda essa base Ela vem com o pó e sela Gente eu tô derretendo Ó Nossa parece que tá uns 30 graus aqui Uns 40 Não sei Mas tá muito quente Sério Vou usar aqui o pó da Da Playboy Aí eu vou passar Depois disso ela faz o contorno Deixa eu ver direitinho Pra não errar né Aí ela vem e faz o contorno Bem tipo marcadinho Sabe Bem fininho Eu vou fazer isso Antes que eu derreta Tô usando o bronze da Mahave Tentar diminuir aqui a testa Pra ver se fica pelo menos O tamanho da testa dela Gente falei no começo Acho que vai ficar parecido Só a testa Eu não disse que ela tem a testa grande Tá Jamais Bem fininho No vídeo Eu não sei se ela vai passar blush Mas eu vou passar um pouquinho aqui Só pra dar uma coradinha Porque na foto Parece que ela tem um blush Assim bem coradinha Vou passar um pouquinho Nesse daqui Da Ruby Rose Ó Aí depois ela vem com o iluminador Olha como eu tô falando Tá vendo Eu acho que tá uns 30 graus Uns 40 Por aí Aí vou pegar aqui ó E vou Ela pega o iluminador dela E faz assim Se não for pra iluminar Ela nem passa né Porque ela brilha E ela passa com o dedo Tá gente Ó E depois ela vem com o batom da MAC O vermelho Só que eu não tenho essa cor Então vou tentar fazer uma misturinha Pra ver se fica igual que ela tem Vou tentar tá Vou dar uma misturada com esse vermelho aqui Esses dois vermelhos Um é da Boticário E o outro é da Astral Não sei se vai ficar igual Mas eu vou tentar Aí eu vou passar isso aqui por cima Soltei aqui o meu cabelo E gente Ela finalizou o batom Não sei se ficou quase da cor dela Porque eu não tenho O batom igual o dela E ela passa o rímel aqui embaixo Só o rímel Então eu passei só o rímel E ela tá com uma argola grandona E também uma blusa preta Quer dizer um vestido Só que eu não tenho Vou colocar essa argola maior aqui Que eu tenho Que eu fiz Olha gente Quem não assistiu o vídeo de companhia da Wish Eu vou deixar o link dele aqui na descrição do vídeo Vão lá assistir que tá muito legal Vou colocar aqui a argola Bem Olha o tamanho Só que a argola dela é diferente Mas eu só tenho essa Então vai ser essa mesmo A gente faz o que a gente tem Ó E agora vem comigo Que eu vou ver Uma blusa preta Ou um vestido Mas vestido eu não tenho Então a gente vai na blusa mesmo Porque eu não tenho vestido Então vamos lá A minha cara parece branca aqui né Mas não tá Tá E bora lá ver Não tenho Vou mostrar aqui pra vocês Olha Esse aqui é meu guarda-roupa Essa bagunça aqui Só reparem nessa bagunça Uma blusa preta É tão difícil achar nesse guarda-roupa Eu acho que Não Esse aqui é um vestido gente Mas só que não é muito parecido com o dela Consegui arrumar essa No meio dessa bagunça aí Mas é uma velhinha Mas vai ser essa mesmo Porque eu não tenho outra Então eu vou vestir e já volto Voltei Gente Já terminei a maquiagem Coloquei aqui a blusa né Essa blusa foi uma velhinha Que eu achei Porque eu não tinha uma parecida com ela Tá até mais puxada Que não sei o que Mas enfim Eu tentei bater uma foto parecida Não ficou tão parecida Porque o fundo da casa dela É bem decoradinho né É bem tambro E eu não tenho esse fundo Mas tentei bater uma igual Não sei se ficou parecido Vocês vão comentar aqui E vão me dizer Se vocês acharam parecido ou não E o resultado da make foi essa Tudo foi isso Iluminador Tudo O que vocês acharam? Acharam que ficou parecido? Diz aí Eu sei que ficou um pouquinho Vai A Larabito é uma gata né Mas enfim Espero que vocês tenham gostado do vídeo Comentem bastante Que eu tô direitando minha blusa Pra ver se ela fica Apertada Que ela tá horrível de afogada E eu vou colocar aqui a foto Gente eu tô derretendo Espero que vocês gostem Comentem aqui bastante Se vocês querem outro tipo de vídeo Assim Se vocês querem que eu traga Outra make de outra pessoa De outro youtube Enfim Comentem aqui bastante Que eu trago pra vocês Tá bom? E eu vou fazer um carão aqui Pra ver se ficou igual da Laura né E aí o que vocês acharam? Não sei Eu tô derretendo Gente eu tô derretendo Ó Minha cara tá derretendo O reboco O olho ficou bem parecido O delinhado Os cílios E ó E aí Comentem gente Tá bom? E é isso Um beijo pra vocês Até o próximo vídeo Tchau Tchau